Música A Vó na Copa do Mundo, Alemanha, salada de chicória com tomates, ingredientes, 3 pés de chicória, uma rodela de cebola, 3 tomates grandes, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de vinagre branco, sal a gosto, 1 colher de chá de pimenta do reino branca. Modo de preparo, cortar em tirinhas a parte branca da chicória e deixar de molho em água com uma rodela de cebola por 2 horas para tirar o amargo, cortar os tomates em fatias e colocar no centro do prato, escorrer a chicória, retirar a rodela da cebola e arrumar ao redor das fatias de tomate como uma flor, regar com um molho feito assim, misturar o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta do reino.